A graça e a paz de Cristo Jesus O que que foi essa menina orando aqui? Quem vai orar? Ela disse, eu vou orar Então ora, o pastor falou, ela disse, pai nosso Eu fechei os olhos e falei, eu não estou acreditando nisso Meus irmãos Eu vim aqui pregar, mas eu podia ir embora agora De verdade Eu recebi ele sentado O Senhor me visitou Os meninos da mídia Estão desde cedo comigo Pastor, dá o sermão pra gente Pra gente colocar ali Eu disse pra eles, rapaz Ele vai abençoar o Senhor Que bom Bom que ele crê nisso, né? Uma alegria pra mim Minha esposa, pastora Estarmos aqui O restante da minha casa não veio Meus filhos estão na faculdade Meu caçula, meu caçula ficou lá Só que esse ano O Senhor nos deu um desafio De fazemos, né? Desde o bebê de colo Até 14 Então a gente está assim Virado com isso Ontem Na madrugada nós estávamos lá Depois do culto fomos pra lá Era um sítio ali próximo mesmo Peço os irmãos que estejam orando por nós Porque militar com crianças É algo fantástico Mas a guerra é tremenda Porque É o maior alvo Do diabo nesse tempo Mas eu estou feliz de estar aqui Falei com o pastor Robson Mais cedo Nos falamos Ele está em São José dos Campos Uma conferência Diz que vocês me receberiam aqui Como sempre vocês me recebem E a minha casa Com muito carinho Eu me sinto muito bem aqui E Eu tenho certeza que O Senhor vai falar conosco Fiquei muito feliz com as reformas Eu não tinha vindo ainda Depois da mudança ali Fiquei muito feliz de ver essa Essa moçada Nova aqui Cantando Adorando É bom a gente ver que O Senhor tem renovado o celeiro Não é que Quem não está É menos importante Pelo contrário Quem não está É tão importante Que conseguiu Deixar um legado E esse legado É tão importante Que está fluindo Igual ou melhor Esse é o segredo Esse é o segredo Jesus olhou para os seus discípulos E disse Vocês vão fazer obras maiores Que as minhas Você pensa que eles acreditaram Irmãos? Claro que não Se iluda não Eles não acreditaram Mas eles foram E fizeram Entende? Você pode até não acreditar Mas não desobedeça Pegou isso? Você pode até não acreditar Mas não desobedeça Eu me lembro que Quando o Senhor me chamou As coisas que o Senhor falava Sobre mim E onde iria me levar E o que ia fazer Na minha vida Na minha casa Eu Não acreditava De verdade Mas eu obedecia Porque O segredo não está No que você crê O segredo está Em relação a isso Quando você obedece Amém? Eles sabem que eu gosto De Interessante Eu cheguei As meninas me deram Um presente Disseram Pastor Esse presente aqui O Senhor usa muito Aí eu disse Gente O que será que eu uso muito? Até a pastora Ficou assim Olhando para mim Aí eu peguei Entrei Quando abrimos ali Uma linda toalha De fato Eu uso toalha demais E a gente Esses dias A gente comentou Que eu estou precisando Dar uma trocada Nas minhas toalhas Minhas toalhas Estão cansadas Tem culto que eu levo Duas Uma para usar Na hora que estou pregando E a outra para usar Depois para falar Com os irmãos Eu não consigo falar Tanto que eu transpiro Mas Eu estou feliz Fiquei muito feliz Com a toalha De fato Meu coração está alegre Amém? 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 Abra comigo A carta do apóstolo Paulo aos romanos Capítulo 12 De romanos Eu soube que vocês Alugaram ali na esquina Já está quase fechado Eu me lembro Quando eu estava em frente A igreja de um dia Com o pastor Robson Eu olhei para lá E ele falou comigo E nós oramos E profetizamos Irmãos Irmãos Eu vejo isso Há muitos anos Já aqui Você precisa Obedecer Mesmo que você não acredite Obedeça Mergulhe nesse projeto Eu costumo dizer Que o pessoal lá De Guaxingiba Eles aprenderam A andar De acordo com aquilo Que eu ia ministrando Sobre eles Mas Eu me lembro Quando eu cheguei Eu disse A gente vai fazer isso A fazer isso Eles ficavam assim Para mim Meio sem querer acreditar Eu lembro que o banheiro Era dentro da igreja Se alguém fosse no banheiro Desse descarga Na hora do culto Eu tinha que parar De pregar Teve um dia Que aquele coisinha Do vaso assim Caiu dentro do vaso Aí a pessoa Que estava lá dentro Gritou com o outro Assim Ó o negócio Caiu aqui dentro do vaso Todo mundo ouviu O calo dentro E eu dizia A gente vai tirar Esse banheiro daqui Nós não tínhamos lugar Para colocar Mas nós vamos colocar Vamos fazer um banheiro Lá fora E a gente falava isso A gente Hoje a nossa igreja Ela vai de uma rua A outra E tudo que é Do nosso lado Perto de nós A gente está comprando Mas houve um tempo Que a gente não tinha Para onde ir Entende? A gente ficava apertadinho Assim Então a gente precisa acreditar Que a gente vai crescer Porque o reino Ele precisa crescer Até que o Senhor venha Amém ou não amém? A igreja precisa A igreja ela é viva E todo Todo organismo vivo Ele cresce Tudo que é vivo Cresce Tudo que é vivo Gera vida Amém? Amém? Romanos capítulo 12 Versículo de número 1 Diz assim Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente Ou do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja Boa Agradável E perfeita vontade de Deus Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente Ou do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja Boa Agradável E perfeita vontade de Deus Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí Fecha não Ou o céu está ligado Deixa ela ligada aí Olhe para cá Vou falar sobre Resiliência Tinha que seja Estava aí Seja E hoje é seja Resiliente Não é isso? E Eu vejo esse texto Que nós lemos Como um Um convite Do apóstolo Paulo Com muitos rogos Para que A igreja de Roma E hoje Nós que estamos aqui Entendêssemos que É tempo de De nós vivermos o que está escrito na palavra Resiliência Resiliência é você Se auto Transformar Buscar a transformação De dentro de você Resistir Refazer Reconstruir Tudo isso é sinônimo de De resiliência Mas De fato Resiliência é algo que você pega Leva a uma forma E depois Ela se esforça Para retornar a outra forma Ele vai escrever Aos crentes A mim A você E ele vai dizer assim Rogo-vos Pois Irmãos E no bom português Isso aqui seria assim Pelo amor De Deus Porque ele está dizendo Rogo-vos Pois Irmãos Pelas misericórdias De Deus No bom português Seria Pelo amor De Deus Paulo falando Pelo amor De Deus E aí Eu vou logo Para o 2 Quando ele diz Não Os conformeis Com esse século Ou seja Se conformar É tomar forma Se conformar É entrar numa forma E o apóstolo Paulo Está dizendo assim Olha Esse século Tem uma forma Esse mundo Tem uma forma Lembra quando Israel Saiu do Egito A Bíblia diz Que Moisés Sobe ao monte Depois de 40 dias Eles acharam Que Moisés Não voltaria Então eles vão A Arão Que era Auxiliar de Moisés Irmão E auxiliar de Moisés E eles dizem assim Arão Esse Moisés Que nos tirou Do Egito Morreu Faça-nos um Deus Para que nós adoremos Nós precisamos De um Deus Irmãos Sem nem titubear Sem nem Pensar E fazer Sequer uma Uma reunião Com Deus A Bíblia diz Que Arão Foi e tomou Uma forma De bezerro A pergunta aqui É de onde Arão tirou Aquela forma De bezerro Porque se no Egito Eles adoravam Bezerro O problema Era do Egito Israel já havia Saído do Egito Mas entenda Israel saiu Do Egito E quem levou Uma forma De bezerro Não foi o povo Foi um dos líderes Quem levou A forma Do bezerro Não foi Um indouto Qualquer Um sem conhecimento Um que não estava Próximo de Moisés E não ouvia Moisés Falar sobre as coisas De Deus Sobre o Deus De Israel Não, não Quem levou A forma Do bezerro Foi Um dos Principais Líderes De Israel O nosso problema Tem sido esse Nós temos tirado Uma geração Do Egito Eu quero que você Preste atenção Nisso aqui Nós temos tirado Uma geração Do Egito Mas quando Trazemos essa geração Aqui pra dentro Pra ela começar A caminhar Ela começa A encontrar Os arões Com formas De bezerro Prontas Pra fazê-lo Caso O Moisés Que Deus levantou Fique por um tempo Com Deus Porque se o líder Subiu no monte Subiu ao monte Pra ficar com Deus Irmãos Ele não tem tempo Pra voltar Moisés não disse Olha Se eu não voltar Em 40 dias Vocês estão Numa providência Moisés não tinha Dito nada E a Bíblia diz Que Arão Faz o bezerro E ele diz assim Ao povo Saiam pelo arraial Vão nas orelhas Das mulheres E das crianças Olha só E arranquem Os pendentes Os brincos Por que? Mulheres e crianças Falava de fragilidade Vai nos ouvidos Dos mais frágeis E ó Fale Porque é com os ouvidos Dos mais frágeis Que a gente constrói Bezerro Pra adorar E ele foi Na direção do monte Porque Arão Não acreditava Que Moisés Estava morto Ele foi na direção Do monte Levantou um altar Ao Senhor E atrás Desse altar Ele coloca O bezerro Pra que se Moisés Descesse Moisés visse o altar Mas não visse o bezerro Desse o tempo De ele tirar Tem muita gente Assim Se conformada Com esse século Fazendo o que? Levantando um altar Ao Senhor? Sim Existe o altar Ao Senhor? Sim Mas Existe o altar Do bezerro Por trás O altar do Senhor É maior Do que o altar Do bezerro? É O altar do Senhor Cobre o altar Do bezerro? Cobre Mas o altar Do bezerro Ainda existe Por trás Só que essa geração Ela é tão É Obdusa Pra ser Elegante Que ela esquece Que o Deus De Moisés Fala com Moisés E que o Deus De Moisés Sabe de todas As coisas Na mesma hora Que Arão Fez o bezerro Moisés Estava no alto Do monte Com Deus Seis Oito horas De subida Não dava pra ver O cume do monte Pra você ter uma ideia E aí E aí então Deus vira pra Moisés E diz Moisés O povo que você tirou Do Egito Ele não chama mais de meu Antes era Deixa o meu povo ir Agora O povo que você tirou Do Egito Moisés Se corrompeu E fez para si Uma imagem De escultura Eu fico imaginando Moisés Passou Fred Pensando assim Mas fizeram como? Com que forma? Com a forma que Arão Tinha Escondida Na sua bagagem Com as formas Que nós temos Escondidas Nas nossas bagagens Com as formas De hoje Olha o que ele diz aqui Versículo 2 E não vos conformeis Com esse século Que século é esse? Com esse mundo Nós acordamos Pela manhã E a primeira coisa Que fazemos Quando não deixamos ligado É ligar o telefone celular E ali nós já começamos A nos formar Segundo As informações Informações É para gerar formas Ou formas Presta atenção E ali nós começamos A nos nutrir Daquilo E o nosso dia Vamos para a cama Nos nutrindo daquilo Quando antes Nós Dormíamos Orando Dormíamos De joelhos Cochilávamos E alguém tinha que vir E dizer assim Ei fulano Você está de joelhos Aí babando Sobre a Bíblia Levanta aí cara Deita na cama E dorme Mas Essa geração Está tomando forma Desse século A gente está tão parecido Com esse século Que a gente não sabe mais Quem é E quem não é A gente está tão parecido Com esse século Que a gente não sabe mais É o que é bezerro E o que é altar O povo Vinha e adorava E cantava E louvava E engrandecia O bezerro Mas o altar Estava ali E Deus Também Pastor E por que Deus Não fez nada Ele fez Ele deu a lei Moisés E quando Moisés Estava descendo Moisés Percebeu Que se ele chegasse Com as tábuas De pedra Escritas por Deus No acampamento De Israel No arraial Com aquele bezerro Ele mataria o povo Por que? Onde há lei Há pecado E se há pecado Morre todo mundo Moisés Então Quebra Olha que coragem De um líder Ele quebra Por que? Porque ao contrário De Arão Moisés Passava tempo Com Deus Então Moisés Não ouvia pessoas Moisés Ouvia Deus E o líder Que passa Muito tempo Com Deus Ele Quebra a lei Pra não matar Pessoas Jesus guarda Minha alma Meus irmãos O convite do apóstolo Paulo É pra que nós Sejamos resilientes Pra que nós Nos Nos levantemos Contra A todo esse sistema Que está tentando Nos formar 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 em maus Maridos Formar em Más esposas Formar em Maus filhos Formar em Más ovelhas E maus Pastores Falsos profetas Maus ministros Maus levitas Maus E maus E maus E maus E não No sentido De mal Que faz o mal Mas no sentido De mal Que está fora Do propósito Olha pra pessoa Que está do seu lado Fala assim Você está mudo Dá um glória Sabe o que é engraçado É que Nós não estamos Preparados Pra ouvir Aquilo que a gente Não veio ouvir A gente Se prepara Em casa Se arruma E conjectura Um culto Na mente E diz assim Vai ser tremendo E esse tremendo Está escrito Por trás Assim Vai ser do jeito Que eu quero Do jeito Que eu gosto Pra ouvir O que eu quero Da maneira Que eu quero Aí você chega aqui Deus dá uma rasteira Em você Joga você No chão E diz assim Ei Escute algo Aqui Não vai ter Bezerro Aqui não vai ter Forma Aqui vai ter Altar Aqui o Deus Israel Será engrandecido Exaltado Glorificado E nós não Tomaremos A forma Desse mundo Porque é uma geração Resiliente É uma geração Que ainda Que o sistema Oprima Ainda que o sistema Estresse Ainda que o sistema Queira conduzi-la Ela resiste Ela diz Eu não vou Não vou entrar Não vou entrar nessa Ah, mas o que que tem É Está todo mundo Fazendo Você não é todo mundo Lembra não? Não lembra dessa frase? Se você não lembra Eu vou te fazer lembrar Você não é todo mundo Ah mamãe Mas todo mundo Foi Mas você não vai Parece que A gente cresce E esquece a frase Que a gente mais ouviu Você não é todo mundo Deus continua Falando conosco Dos púlpitos Dos seus altares Usando os seus profetas Para dizer para Israel Israel Você não é Todo mundo Você não é Todo mundo Deus podia ter escolhido Nações Deus podia ter pego Uma grande nação Da época Ou você acha Que só existia Abraão no mundo Mas Deus vai lá E começa com Abraão Chama Abraão No 12 de Gênesis Faz uma Uma aliança Com Abraão No 17 Pede o melhor De Abraão No 22 E a Bíblia diz E Abraão Entregou tudo E depois ela vai dizer E Abraão Recebia tudo De Deus Escute algo Que eu vou dizer Para você A terra mais Maldita da Bíblia Nunca foi a Babilônia A terra mais Maldita da Bíblia Nunca foi A terra dos Filisteus A terra mais Maldita da Bíblia Se chamava Canaã Deus tira Abraão De lá E faz Abraão Percorrer Canaã Assim Volta para o centro Depois assim E assim Para que os pés Do patriarcado Pisassem Na terra E consagrasse A terra Para que depois O povo Viesse Para um lugar Onde o patriarcado Já havia Pisado A geração Que virá Após Minha Após você Não tomará posse De terra Abençoada De terra Alguma Se nós Como patriarcado Desse tempo E não 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 nos levantarmos Para não Não nos tomarmos posse Não nos tomarmos Forma desse século E tomarmos posse Da terra Que Deus Preparou Saímos desse Comodismo Ah Vamos deixar Para essa garotada Fazer Vamos deixar Sabe O que eu sentia De te dizer Quando você conversava Comigo Você A Karina Sabe o que eu sentia De falar para vocês Eu sentia De perguntar Assim Só vai ter Jovem lá Só vai ter Adolescente lá E eu estive Por várias vezes Para fazer Essa pergunta A vocês Por que Porque eu via O Senhor Me mostrava Muitas pessoas Sentadas aqui Que não eram Adolescentes E nem jovens E eu não entendia Por que E aí hoje Falando com o Pastor Robson Ele disse assim Pastorzão Aí eu disse assim Para ele Vai ser benção Falar para aquela geração Lá Ele disse assim Vai preparado Porque não vai ter Só jovem Adolescente lá A igreja Vai estar lá Eu disse Ah Então eu entendi O que Deus Já estava falando comigo Desde semana passada É tempo de sermos Resilientes É tempo de nos levantarmos É tempo de não aceitarmos O que o mundo quer Que nós nos tornemos Nosso padrão Não pode ser o Instagram Nosso padrão Não pode ser o TikTok Nosso padrão Não pode ser o Twitter As redes sociais São redes Mas escuta Nós somos Aqueles que devemos ter O comando E o governo O Senhor Não olhou Para o mundo Não olhou Para os reis da terra Para os líderes da época E disse Vós sois o sal Vós sois o sal da terra Ele olhou para a igreja Para os discípulos E disse Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Escute Não se conforme com esse século Ah, mas eu não posso Ter no meu celular Uma Uma playlist Evangélica E uma das Das músicas Seculares Que são boas Que eu gosto Que não falam Nada demais Não pregam Contra Deus Será que eu não posso Em casa Com a minha esposa Jesus guarda a minha alma Será que eu não posso Em casa Com a minha esposa Tomar um vinhozinho Ou então Uma cerveja Sem álcool Quem sabe Poxa Eu Nesse estresse Todo de vida Eu estou percebendo Que 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 o evangelho Que eu vivi até hoje Me 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 oprimiu Muito As coisas não são Dessa maneira Eu tenho ouvido Algumas coisas aí na internet As coisas não são Dessa forma Sabe A minha mente Tem mudado A tua mente Não está mudando Você está se conformando Com esse século E cuidado Para que depois Você não entre No estágio 2 Chamado Apostasia Do qual desse Tu não sairás mais Porque Hebreus 6 Diz que é impossível Transformar Para arrependimento Aquele Que uma vez Arrependido E no Senhor Crucifica de novo Para si O Filho de Deus É impossível Então escuta Eu vim Como profeta Do Senhor Para dizer para você Não Tome A forma Desse século Olha um pouco De retorno Aqui para mim Santo Obrigado Pastor Sabe o que que é? Já foi Eu já fui buscar Forma Já fiz o bezerro Já coloquei Atrás do altar Já estou há tempos Aqui dentro Fingindo Que eu Que eu adoro No altar do Senhor Mas na verdade Eu adoro mesmo É um bezerro de ouro Eu já estou há tempos Aqui dentro Pastor Mas Eu já tomei a forma Lá de fora Veja o lado Eu estou jogando Um futebolzinho Aquela coisa toda Você sabe Do sangue quente E aí Escapole Um palavrão Assim Escapole Não filho Você fala O que você quer Porque a boca Fala Daquilo que o coração Está cheio O palavrão Não escapuliu O palavrão Está aí Rapaz Atos capítulo 20 Conta a história De Eutico Jovem também A Bíblia diz que Paulo convoca Os discípulos E vai pregar No terceiro andar Quem conhece Essa história? Levante sua mão A história de Eutico E a Bíblia diz que Paulo vai pregando Até mais tarde E eles iam partir O pão Eutico sobe O primeiro O segundo O terceiro andar E ao invés De procurar Um lugar No meio Dos irmãos Eutico Vai sentar Na janela Pois confere Lá Atos 20 Sabe o que Eu acho interessante Eu posso andar Aqui ou eu tenho Que ficar de frente Para ali Eu posso andar Posso ir Para ali também Posso ir Para onde eu quiser Porque assim Eu quero saber Se eu vou atrapalhar Vocês Aí eu fico aqui Né Nesse pedaço Aqui E ter marcado Com fita crepe Aqui ó Ó Mas tô É daqui Para lá Escute O apóstolo Paulo Ele Ele começa Um discurso E Eutico Tá na janela E sabe qual é a questão Sabe o que Que eu vejo Ali De um lado Da janela Tá Paulo O apóstolo Príncipe Das cartas Paulinas O príncipe Do 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 Apostolado Neotestamentário O príncipe Do evangelho Depois de Cristo No novo testamento O apóstolo Paulo Pregando De um lado O próprio Deus Ali Falando com ele Através do apóstolo Paulo Dizendo Ei Vem Entra Sai daí Onde você está Sai dessa posição De onde você está Mas do outro lado Da janela Eutico Que estava sentado Ele percebia Uma legião De demônios Em seus Asseclas Falando Suas 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 loucuras Seus palavrões Seus Seus enredos Demoníacos Mas em momento Algum Eutico Percebia Um dos demônios Ou o próprio Satanás Dizendo pra ele Assim Vem pra cá Pula pro lado De cá Mas Eutico Ouvia Através do discurso De Paulo Deus dizendo pra ele Entra Eutico Sai da janela E a curiosidade Que deve ter Vindo a mente De Eutico É Por que que o pessoal De fora Não me chama E talvez Talvez se ele Tivesse perguntado Ei Por que que eu ouço A voz de Deus Me chamando Aqui dentro E não ouço Vocês me chamando Aí fora Por que que vocês Aí de fora Não me chamam E aí parece que Eu estou ouvindo A resposta Que ele vai receber O diabo E seus asseclas O diabo E sua turma Vão virar pra ele E vão dizer assim Nós nos chamamos Você porque a janela É nossa A janela já é nossa Fica aí Mas ele está num culto Onde Paulo está pregando Um culto Onde Paulo está pregando Não livra você Do inferno Quando você Num culto Onde Paulo está pregando Decide sentar na janela Que não é Do lado de cá Entendeu E a Bíblia diz que Ele Adormece No versículo 9 8, 9 ali Se eu não me engano Do 8 Em jeito vai dizer assim Que ele entrou Em profundo sono Irmão sabe o que é Profundo sono No bom português É roncar Tem alguém que ronca Aí perto de você Olha aí Fala assim É você Profundo sono A Bíblia diz que Eutico caiu Em um profundo sono Paulo está pregando Os discípulos Estão atentos Toda Troade Veio ouvir O apóstolo Paulo Que ia viajar Na manhã seguinte Não voltaria mais Mas Eutico Na janela Dorme E eu te faço Uma pergunta É pecado Dormir no culto Responda É pecado Dormir no culto Hã? É pecado Dormir no culto Não Claro que não Quem nunca Uma pestaninha Um ar condicionado Desse Geladinho Uma cadeira Dessa O dia todo Estressado Cansado Sabe? Aí você vai 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 Sabe? Aquela cochiladinha Não é pecado Porque mesmo Cansado Você veio Mesmo estressado Você veio Mesmo cheio de problemas E luta Você está aqui Mesmo cheio de adversidades Você está aqui Mesmo dormindo Você está aqui Mas escuta A questão Não é que dormir Seja ou não pecado Mas o sono revela Onde está teu coração O sono revela Como está o teu coração Mas é um culto É uma igreja É o apóstolo Paulo Pregando Nada disso Muda a vida De quem se decidiu Pela janela De quem se decidiu Pela forma desse mundo De quem se decidiu Pelo bezerro de arão Estou costurando As escrituras com você Aí a Bíblia diz Que ele dorme E ele cai Em profundo Sono E aí o que acontece Com ele? Hã? Cai do terceiro andar Aí vem a pergunta Ele cai Para dentro Ou para fora? Vou perguntar Se você não vai responder Didático isso Ele cai para dentro Ou para fora? É claro que é para fora Porque para dentro Não é cair É tomar posição Para dentro Não é cair É posicionamento Para fora É tombo E a Bíblia diz Que ele cai E na hora E na hora que ele cai Paulo para o discurso Olha que coisa linda Eu amo essa igreja Eu amo o apóstolo Paulo Eu amo esse tipo de pastoreio Que para o discurso Porque alguém caiu Eu amo uma geração Que não se conforma Com esse século E que para o discurso Porque alguém caiu E não diz assim Vamos continuar Quem caiu, caiu Se quiser voltar Volta Se não quiser Amém Vamos continuar Vamos seguir Essa não era a igreja de Troade Paulo para o discurso E desce Só que antes de Paulo descer A Bíblia diz que os jovens Desceram na frente Os jovens E a Bíblia diz Que os jovens Se inclinaram E levantaram E a Bíblia diz E o levantaram morto Pode olhar lá no texto Está exatamente assim Como eu estou te falando E o levantaram morto Eu não sei se isso te incomoda Talvez não te incomode Amém Mas me incomoda O que pastor? Levantar morto Por quê? Se está morto Deixe do jeito que está Se está morto Não é tempo de levantar Se está morto Não é tempo de levantar Lá em Ananias e Safira No início de Atos Quando Ananias morre E Safira também Quando os dois morrem ali Por uma palavra de Pedro Porque mentiram ao Espírito do Senhor Quando os dois caem mortos A Bíblia diz que são os jovens Da igreja Que os tiram para fora Por quê? Porque a juventude que carrega o cadáver Para fora Não vai nunca cair na asneira De mentir para o Espírito Santo de Deus Só que aí Paulo também desce E eu acho lindo quando Paulo desce Porque Paulo desce Meu pastor Fred E ao contrário deles Paulo não faz um diagnóstico de morte Não Paulo não tenta levantá-lo E grita Está morto Não, não, não Porque a gente é assim A gente gosta de ir até as pessoas E dar uma puxadinha E falar Está morto A Bíblia diz que Paulo se inclina E abraça E o abraça Agora me explica Para que abraçar morto? Eu vou te explicar Porque é melhor abraçar morto Do que levantar morto Porque morto Você não pode levantar Entenda Abrace-o Paulo abraça E quando o peito dele Toca no peito de Paulo Paulo diz Ei Não se turbem A vida nele está Mas peraí Não estava morto? Não, não, não A vida nele está Como assim? Você tomou a forma desse século Você fez um bezerro de ouro Você escondeu atrás do altar Você está aqui dentro Mas você está quebrado Você é membro dessa igreja Mas você está mais desviado Do que muitos desviados lá de fora Você está ruim Picolé Derretendo Pega essa Você está mal Mas quando o ovo louvor chora Quando a vovozinha Leopoldina Faz uma oração Chora Quando ouve Alguém Pregando no Instagram No Reels Chora Quando ouve uma canção Se lembra Dos tempos em que Você não construía altares Que você não escondia bezerros Não se conformava com esse século Mas você era resiliente Você ia Vinha o que viesse Você estava ali Firme Constante Super abundante Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor Todo o seu trabalho Nunca foi em vão Essa geração Essa geração Acha que tudo que faz Para a igreja É em vão Porque fulano Não está fazendo Só eu que estou fazendo Ninguém trabalhou Para esse congresso Só eu que trabalhei Ninguém fez Só eu que fiz Ninguém vem ensaiar Só eu que venho E daí E daí Que é só você Entenda Fecha tua boca E permaneça Porque galardão Não é para ser dividido Galardão é individual Então Primeiro aos Coríntios 15 58 Permaneça firme Constante E sempre abundante Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O seu trabalho Não é vão Nunca é E nunca será Pastor Estou com vontade de ir embora Disseram que o Senhor Pregava E eu vim aqui Mas Está batendo demais Na gente Ficou não É você que está Aguentando apanhar pouco Porque evangelho Não é sobre o quanto Você bate É sobre o quanto Você suporta apanhar Jesus nunca bateu A Bíblia diz Que ele era Homem de dores O meu Jesus Não era um homem Que causava dores Ele era um homem De dores Ele não era um homem Que fazia As pessoas padeciam Ele era um homem Que sabia O que era padecer A nossa geração Quer tomar o governo A nossa geração Quer tomar as frentes A nossa geração Quer tomar aqui Tomara ali Tomara lá Tomara Tomara que a gente Pelo menos Consiga entrar no céu Tomara Sabe Não dá Eu uso muito mesmo isso Agora que eu estou reparando Não dá Para você ficar Sabe Eu não sei se eu sou Se eu não sou Por isso que o O tema é seja Sabe Seja hoje Sincero com você Seja hoje Verdadeiro com você Ao final de sua mensagem Se levante Se jogue nesse altar aqui Eu saí 50 minutos De casa Até aqui Estacionei meu carro Ali Cumprimentei os irmãos Entrei Dobrei meus joelhos Aqui nessa cadeira Ali viu Sabe qual foi a minha oração Miserável homem Que sou A Senhor Quem me livrará Do corpo Dessa morte Não estou aqui Pregando para você Porque eu sou melhor Estou pregando para você Porque eu sou o pregador De hoje Se não fosse Eu estaria sentado E ouvindo o outro O pau que dá em Chico Dá em Francisco Pensa não É assim Eu estou batendo Mas estou apanhando Moisés quando desceu Do monte Com as tábuas da lei A Bíblia diz que elas Eram escritas Por fora E por dentro Por dentro e por fora Ou seja Para o povo E para Moisés Para Moisés E para o povo Para o povo E para Moisés Para Moisés E para o povo Quem tem entendimento disso Não toma forma desse ser Pastor, mas Se eu já tomei O que eu faço? Eu acho lindo Que a Bíblia Sempre vai Nos convidar Para algo Mas vai nos ensinar Como fazer E ele diz assim Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Olha para o texto Esqueça do pregador Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício Eu vou pedir um coral Top Vamos lá Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias do Senhor Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício Por sacrifício Por sacrifício Agora olha para cá Se você estudar Levítico 1, 2 e 3 Aonde você vai aprender Tudo sobre o altar Você vai aprender Que todo animal Que ia para o altar Ele era morto antes Aleluia Peraí, pastor Como assim? Todo animal Que ia ser sacrificado No altar Matavam-no antes Depois que ele ia para o altar Para ser queimado Quem achava Que a lei Era mais fácil Que a graça Ou que a graça Era mais fácil Que a lei Nunca entendeu a Bíblia Não existe uma Mais fácil Que a outra A Bíblia é a Bíblia A palavra é a palavra A lei foi a lei A graça E a graça E a lei Te pedia sacrifício E na graça Você é o sacrifício E entenda Não é morto Ele diz Que apresenteis o vosso corpo Como sacrifício Sabe o que é isso? Tem altar? Tem Então eu vou queimar Como? Vivo Agora me explica Um animal morto Queimando no altar E um animal vivo Queimando no altar Qual dos dois Vai sentir mais dor? Hã? Morto não sente dor Está entendendo O que Deus está dizendo? Tem que ter dor Desde os dias De João Batista Até agora O reino de Deus É tomado Pela internet Hã? Desde os dias De João Batista Até agora O reino de Deus É tomado pelo TikTok Desde os dias De João Batista Até agora O reino de Deus É tomado pelas Últimas notícias E as últimas modas Dos tempos É isso? Desde os dias De João Batista Até agora O reino de Deus É tomado por esse século É isso? Desde os dias De João Batista Até agora O reino de Deus É tomado por 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 esforço E aqueles que não se esforçam Não se apoderam nele Salvação é pela graça Mas unção tem preço Vida com Deus não é balela Deus não é seu ficante Para você decidir se você liga ou não Se é ele que vai mandar a mensagem Ou se você Se é ele que retorna ou você Deus não é seu coleguinha de bola de gude Ou de pipa Que você chama disso ou chama daquilo Chama daquilo outro Deus não é um brinquedo Na mão de uma geração Não, a geração que é Na mão de Deus o que ele quer que seja E ai da geração Que não quiser ser na mão do Senhor O que ele quiser que seja Jeremias 18 diz assim Como o vaso que o oleiro fazia Quebrou-se Na sua mão A gente cresceu cantando Toma o vaso Quebra e molda Mas não é o oleiro que quebra o vaso É o vaso que se quebra Jesus disse Aquele que quiser vir após mim Tome a sua cruz Tome a sua cruz Mas quem quiser Quem não quiser não precisa Chega de constrangimento Eu estou aqui obrigado Eu estou aqui porque Me constrangiram a vir Eu estou aqui por causa disso Por causa daquilo Ei Como dizem lá na roça Arrisca Fica mula Pastor Pastor Por que que o senhor está aqui Porque se eu não estivesse aqui Eu estava no inferno Só por isso Se eu não estivesse aqui Eu estava morto Como dizem por aí Morto Matado Sabe Rogo os pós irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Como sacrifício vivo Ou seja Queimar vivo Aí depois ele diz Santo Sabe o que é isso? Separado E depois de santo Agradável Sabe o que é agradável? Era a oferta Que queimava E subia E Deus Recebia como agradável Como a gordura de carneiros Por exemplo A Bíblia diz isso É assim que ele quer Ah pastor Mas esse evangelho aí Eu não estou vivendo não Eu estou assim Mais tranquilo Mais light Eu estou nesse negócio aí Eu venho quando dá Eu depois da pandemia Eu perdi o ritmo Eu estou tentando pegar Né? Eu estou assim Eu venho lá Um culto Falta o outro Assisto o outro Pela internet E tal Ei Já tomou a forma Desse século Vou te dar um dado aqui Que não é Pastoral E nem evangelástico É pesquisa Mais de 25% Dos crentes Não retornaram Para a igreja Depois da pandemia E ainda batem no ombro Do pastor E dizem Pastor Vim trazer o meu dízimo Ó pastor Estou ligado no senhor Que palavra boa Foi aquela de domingo Hein? Hã? Estava vendo lá em casa Pastor Comprei aquela televisão Na pandemia Pensa Parei de inteira Hã? Faço uma pipoca Sempre com a minha senhora Pipoquinha Vendo o senhor pregar Os irmãos louvou Que culto abençoado Hã? E aí vou no banheiro Rapidinho Dou uma pausa E tal Aquela coisa toda Você está fora do corpo Você está fora do corpo Você está fora da sintonia do corpo O que é um câncer? O câncer é uma célula Que resolveu Eu vou parar De andar No ritmo delas todas Vou parar de multiplicar E vou começar a colar em outras E adoecer outras Vamos nos chamar De radicais livres E Vamos adoecer Tentar adoecer esse corpo E aí existem dois caminhos Ou o corpo mata o câncer Ou o câncer mata o corpo E não vos conformeis com este século Nada que há lá fora Pode Para nós Ser Normal Ah, está namorando um tempão já Pertinho de casar Já pode Sabe É Estão pertinho Tadinho de casar Estão namorando há tanto tempo Misericórdia deles O altar ainda é santo O Deus do altar é santo A igreja é santa A palavra é santa Eu sou do tempo que A gente ouvia essas mensagens E a gente nem sentado ficava A gente levantava A gente aplaudia A gente glorificava E dizia Fala Deus Já tem gente dizendo assim Senhor, leva esse homem Para São Francisco De volta Rápido Se ele veio por um caminho Que ele volte por sete Tem campo novo Tem um monte de caminho Para eu voltar Pastor, o senhor é um saudosista? Não, não, não Para mim o melhor tempo da igreja é hoje Mas para mim também O pior tempo da igreja também é hoje Como assim, pastor? O melhor tempo da igreja é hoje No sentido em que Deus Tem nos dito coisas que nunca disse Tem nos revelado coisas que nunca nos revelou E nós podíamos surfar nessa onda aí E ó, ganharmos muitas almas Para Cristo Mas o pior tempo também é hoje Por quê? Porque nunca houve tanta gente Dentro Fora Na janela, entende? Ei, janela grande Parece aquelas casas imperiais Um monte de janela assim Para cada um éutico Para os éuticos sentarem Ah, pastor Mas eu queria de Deus Experimentar o melhor Qual é esse aqui? A vontade dele Boa, perfeita E agradável Agradável e perfeita Não Primeiro Sacrifício vivo Segundo Santo Terceiro Agradável Depois vem o culto racional E depois Vem a inconformidade Com esse século Não tem essa Está no meio dos amigos A conversa está torta Bate na mesa e diz Ó Ou para Ou eu vou levantar Que isso? Mas você Agora Virou radical Você agora é Extremista Você agora é desses evangélicos aí Que 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 não Que não Intolerantes Você agora é isso Você agora é aquilo Agora não, filho Eu sou assim há muito tempo Ah Eu nasci assim Eu conheci Cristo assim Porque a Bíblia diz Assim como conhecestes a Cristo E recebestes a Cristo Andai nele Nele Enraizados Arraigados Profundos Nele Resiliência O poder de olhar para você E perceber que você não é O que deveria ser E esse mesmo poder Chamado resiliência Fazer você Sair do seu lugar Vir ao altar e dizer Deus Começa de novo Começa de novo Quem me acompanha Nas redes sociais aí Fala nisso Se você não me segue no Instagram Me siga no Instagram Quem me segue Nas redes sociais Sabe Que Eu prego aqui Ali Aquele dia Preguei no retiro de vocês Sai de lá Correndo Porque eu tinha que Ministrar Você não deu para despedir De todo mundo Mas foi tremendo Aquele dia Não sei se vocês perceberam Eu preguei três horas Gente, me perdoem Quase matei vocês Minha esposa ficou perplexa Três horas que eu fiquei falando Ainda fui pregar depois Mas escuta Mesmo pregando assim Mesmo pastoreando já um tempo Vez ou outra Eu me jogo na presença do Senhor E falo Senhor Estou aqui Começa de novo Que é isso Pastor Se o Senhor faz isso Faz Se o Senhor não tem vergonha De falar não Não Tem não Se você soubesse Quanto eu sou ruim E Mais ruim Mas não tem esse ruim Que você está pensando Eu sou pior Do que esse ruim Aí Ah pastor Eu queria ter um pastor Igual o Senhor Não fala isso Não Você não ia aguentar Não Não pastor Eu queria que meu marido Fosse parecido com o Senhor Nem fala isso Não fala isso Não Ah pastor Eu queria que meu pai Parecesse um pouquinho com o Senhor Não fala isso Não O poder de Deus Se aperfeiçoou Nas minhas fraquezas Temos esse tesouro Em vaso de barro Para que a glória Seja dele E não nossa Então Quer uma dica Quer um conselho Aceita esse convite Da resiliência Paulo dizendo O apóstolo Pelo amor De Deus No bom português Não aceitem Não aceitem as formas Não Não aceitem E deixa eu te falar uma coisa As formas desse mundo Elas passam Teve gente aí agora Nesses dias Que eu não vou dizer quais Que a gente está passando aí Teve o primeiro Agora vai ter o segundo Teve gente que andou tomando Umas formas aí Vai dar um trabalho agora Para desfazer Falou tanta coisa Disse tanta coisa Sabe Faz isso não Não bota Jesus Nesse seu miojo Não Eu me lembro Quando eu era adolescente Eu chegava em casa Dez horas da noite Essa hora assim Mais ou menos Para você que quer saber A hora para ir embora E aí Eu pegava Eu ia na geladeira Botava arroz Feijão Um pouquinho de manteiga E se tivesse pimentão Eu jogava Restodonte Eu jogava tudo Misturava Aí não podia faltar Boa e velha farinha Aquela farinha assim Pá Aí os ovos por cima Aquela coisa toda Tinha um baconzinho Fritava ali Pá E aí eu lembro Minha irmã vinha O que é isso Que você está comendo Porque o cheiro é bom Entendeu O cheiro é bom Ela sentia de lá vinha O que é isso Que você está comendo Cheiro bom Aí eu falava assim Um virado Que eu fiz aí Lá na roça A gente chama de virado Não sei como é que vocês chamam Mexido Então É o virado Aí ela falava Virado Mas tem muita gente Achando que Jesus Cabe no virado Jesus Ó Vou jogando aqui Só entra Entra também Vambora Vamos jogar a igreja No virado Vamos jogar o pastor No virado Vamos jogar o ministério No virado Vamos jogar Nossa vida com Deus No virado E vamos virar tudo E vamos tocar pra frente Pra frente Pra onde? Pra chegar Aonde? Se o convite é Volta Conserta Acerta Deixa ele fazer de novo Pega teu corpo Como sacrifício vivo E detalhe O animal morto Era levado Para o altar O sacrifício vivo Ele mesmo anda Para o altar dele Por isso que Jesus Caminhou Pro calvário Pegou? Ei Não existe cristão Que queira só O bônus Tem que querer o ônus também Não dá pra Vou tirar só essa parte aqui Não tem quando a gente Era criança Que a gente pegava Biscoito recheado E abria E fazia assim Quem já fez isso? Eu faço isso até hoje Um piraquê de limão Terra Aquele piraquêzinho de limão Você abre assim E você tira só E hoje então Que tá vindo mais Que antes colava no biscoito Hoje não Hoje vem solto Aí você tira Parece até uma balinha Você joga na boca Aí você olha pro biscoito Tipo assim Desprezível Não oferece pra quem Que tá do lado Que é o biscoito Ei geração Que abre o biscoito Come o recheio Olha pro próximo E diz Que é o biscoito Cara Ei Vamos mudar Bora mudar Bora consertar Bora pra palavra Bora acertar a vida Porque a gente precisa Dar um testemunho melhor Nosso país nunca foi tão evangélico Meu Deus O país evangélico E os evangélicos só crescem Só aumentam Aí junto com eles Aumenta o estupro Aumenta Os assassinatos A pedofilia Mas peraí Mas não tá aumentando A igreja não tá crescendo Por que que as outras coisas Não estão diminuindo Porque não é igreja É a forma desse século Não é igreja Porque se a igreja cresce As portas do inferno Não podem prevalecer Escuta uma coisa Não é a porta do inferno Que vem É a igreja que vai A Bíblia diz E as portas do inferno Não prevalecerão Ou seja É a igreja que vai chegar E vai fazer assim Sentar o pé E jogar a porta no chão É a igreja que vai Não é o inferno que vem Não espera o inferno vir Vá Você Ô pastor Mas não tô pronto ainda E quem tá? O país do O país dos evangélicos Meu Deus Meu Deus O país dos evangélicos Quando o nosso país Não era dos evangélicos Nós éramos mais crentes Anota isso E coloca lá no Instagram Pastor Rodrigo Rocha Quando o nosso país Não era tão evangélico Nós éramos mais crentes Bota isso lá Fala que foi o maluco Que falou Tô falando isso aqui Pra rede Tá jogando na internet Isso? Então Você que tá em casa aí Tem pipoca aí Uh Uh Clube de casa Muito bom Perna pra cima Ainda comprou na cadeira Comprou a televisão Ainda comprou a cadeira Do papai Junto na Casa Bahia Aquela que joga A perna pro alto Uh Som da festa Vai subir Meu Deus Meu Deus O que que a gente O que que a gente Virou? A gente parece com tudo Menos com ele Então uma menina Uma moça Chama Amanda Rodrigues Ela fez O F-Hope lá em Floripa Uma menina de Deus Ela escreveu uma canção Quando ela saiu do curso lá Que diz assim Sabe cantar ela Como exigir Coroas de um rei Que da sua glória Se despir Como exigir Riquezas de um Deus Que a cabeça não tinha Onde reclinar Como pedir Honras a um Deus Que maldito se fez E coberto de vergonha Foi por amor Como eu posso ser assim E querer tanto Quando ele não quis nada Além de me amar Aí tem um pedaço Que ela diz assim Todos os seus passos Só me falam Que o que ele espera De mim É renúncia É morrer Pra mim mesmo É tomar Minha cruz E seguir Os seus passos Se eu não sou capaz De fazer morrer Minhas vontades Tampouco posso ser Chamado um discípulo seu A simplicidade Ele trazia no olhar Tudo que ele fez Foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele Ao cantar sobre ele Eu me pergunto Onde a essência foi parar A sua comida Era a vontade Do teu pai O que fugia disso Ele deixava para trás Eu preciso ser como ele Deixar tudo por ele Mas do que ler Mas do que ler Falar Eu preciso Viver Jesus Viver Jesus Tem dias que quando eu Não sei orar Eu canto essa canção Seja resiliente Mas antes De ser resiliente Tenha vergonha Na tua cara E olhe pra dentro De você E diga De fato Eu sou isso aí mesmo Eu preciso mudar Eu preciso de um recal Eu preciso de um Preciso voltar na fonte Eu preciso Recomeçar Eu preciso reconstruir Eu preciso voltar Só pra gente encerrar Quando o filho pródigo Volta pra casa O pai disse Trazei depressa Melhor roupa Vestio Porque se meu filho Estava perdido E foi achado Quem conhece esse texto Amém Só vou te fazer uma pergunta E eu vou pedir você Pra ficar em pé Ele tava perdido E foi achado Amém A pergunta que eu te faço É achado por quem Quem achou Ele tava perdido Não tava Foi achado Não foi Quem achou Vai no texto Procura Quem achou Porque se meu filho Estava perdido E foi achado Sabe o que acontece Deus tá olhando pra igreja Hoje dizendo assim Porque esses meus filhos Estão perdidos Serão achados Mas quem vai achar Quem achou Aquele rapaz A Bíblia diz que ele Caindo em si Disse Quantos trabalhadores Do meu pai Tem pão com fartura E eu aqui morro de fome Sabe qual é o nome disso? Resiliência Caírem-se Ele foi achado Sabe por quem? Por ele mesmo Pare de pedir a Deus Pra que pessoas Te encontrem Pare de pedir a Deus Que o Espírito Santo Te encontre Se encontra você mesmo Quando você se encontrar E tomar um susto Com aquela cabeleira Parecendo uma sacirana Você vai dizer Tô precisando Dar uma geral De dentro pra fora E aí Aí eu te rogo Que você apresente O seu corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável A Deus E onde que a gente Faz isso? No altar Fique de pé Quando me chamar Pra pregar Bota um cronômetro Pra mim Porque senão Eu vou embora Tô falando toda a vida Igual um A minha esposa Fica assim São dez e meia Pastor Tô com vontade De ir embora Ó filho Se eu fosse o seu Eu ia Porque se eu Der vontade De ir embora De um culto Eu vou Não fico não Fica onde Eu não tô com vontade De ficar Pastor Não tô com vontade De ir na frente Não vem Ah Eu tô precisando Muito De ir na frente Ah Então Você já era Pra estar aqui Mas se eu for Será que Não vão pensar Assim que eu tô Desviado Não Não Pessoal Já sabe Já Fica tranquilo Ei Galera da igreja Rolando Pessoal sabe tudo Ó Não tem Peque Não tem Hipope O antigo hipope Não tem Data fora Nada Bate a igreja Faz uma pesquisa Dentro da igreja Bate ali Pá Os institutos De pesquisa Eclesiásticos Eclesiológicos Não erram nunca Pessoal sabe Muito Pessoal já sabe É só você vir Tem uma canção aí E aos teus pés Estou Pra render Tudo Que sou A ti Tudo Que eu Te É Receba Aqui Senhor O meu perfume Me Lá Nem Mas Que vão Cair Me basta Olhar O seu rosto Fui perdoado Logo Que Te Vim E todos Os meus Tesouros Poder Amar O seu rosto Se Amar Tem uma!!! Com